A partir desta quinta-feira, a comercialização de planos de saúde de 11 operadoras estará suspensa. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O principal motivo da suspensão dos planos é o desrespeito aos prazos máximos de atendimento. A medida visa proteger aproximadamente 580 mil beneficiários de planos de saúde. Desde que o programa de monitoramento de planos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar entrou em vigor, mais de mil planos de saúde de 143 operadoras já foram suspensos. Atualmente no Brasil, mais de 50 milhões de consumidores têm planos de assistência médica e cerca de 21 milhões possuem planos exclusivamente odontológicos. Nesta etapa de fiscalização, a ANS recebeu mais de 13 mil reclamações entre 19 de setembro a 18 de dezembro de 2014. Nesse período, cerca de 88% dos conflitos foram resolvidos pela mediação feita pela Agência Nacional de Saúde. Depois que os planos suspensos comprovam que melhoraram o atendimento, eles passam a ter o direito de serem comercializados novamente. É o caso de 890 planos que estavam suspensos e, depois que cumpriram as determinações da ANS, foram autorizados a serem vendidos novamente. Outras informações sobre a suspensão de planos de saúde estão disponíveis na internet no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar.